Por que será que as preguiças são tão lentas? Parte do motivo é que elas só comem folhas. E são folhas que dão pouca energia. Por isso, elas ficam o dia todo em câmera lenta, dormindo e comendo principalmente as folhas da embaúba, que inclusive é conhecida como a árvore da preguiça. Outros herbívoros comem sementes e frutos pra conseguir mais energia. Só que se as preguiças fizessem isso, muitas vezes elas teriam que descer da árvore, atraindo os seus predadores. Então as preguiças que ficavam só na dieta das folhas deixaram mais descendentes. As preguiças têm um metabolismo lento, menos músculos que outros animais e um estômago enorme que ocupa um terço do seu corpo e possui vários compartimentos pra retirar o máximo de energia daquelas folhas que ela comeu. Por causa disso, as preguiças levam até sete dias pra completar a digestão. E elas só descem da árvore pra fazer cocô uma vez na semana. E você achando que tinha prisão de ventre? Biologia é ou não é um tesão?